É isso, a gente vai tomando consciência aos poucos. Eu tive um letramento racial bem precoce, né? Primeiro que eu venho de uma família que é toda negra, e algumas coisas estão ali presentes, mesmo que seja sem a intencionalidade. Mas a minha mãe tinha muito forte, uma consciência racial muito aflorada e discutia muito essas questões em casa. Meu pai já não, meu pai não enxergava racismo. Meu pai é daqueles que falava que isso é mimimi. Mas hoje em dia eu consigo analisar essas falas do meu pai, que na verdade ele negava não porque ele não enxergava, ele negava porque doia enxergar, ele sentia. E não vai conseguir mudar, né? É, hoje eu entendo, né? Que por um tempo eu fiquei ressentida do meu pai não enxergar essas coisas, e hoje eu consigo entender que não, talvez ele só se preservou de uma dor maior dessa forma. Mas mesmo tendo essa discussão racial na minha casa muito presente, tem coisas que hoje, assim, eu me recordando e eu começo a entender. Ah, aquele dia aconteceu isso porque eu era preta. Se eu fosse branca não seria assim. De vez em quando ainda rola essa cabeça explodindo, assim, né? De vez em quando ainda rola essa cabeça.